E o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez uma doação de quase 11 milhões de reais em equipamentos como armas, munições e viaturas para 23 estados e o Distrito Federal. O material faz parte do acervo da Força Nacional e reforça a parceria federativa entre União, Estados e Municípios. Armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual estão entre os itens doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aos estados. Os bens fazem parte do acervo da Força Nacional e devem reforçar ações de prevenção à criminalidade e combate à violência em todo o país. Assim temos feito e seguiremos fazendo em prol da Segurança Pública, apoiando os estados, seja de modo direto e imediato, como atuamos nesta semana, ao enviar a Força Nacional para reforçar o trabalho das Forças de Segurança no Amazonas. Esta é a segunda entrega do ano de equipamentos da Força Nacional de Segurança Pública. Só no primeiro semestre, o Ministério investiu cerca de 16 milhões de reais em equipamentos doados aos estados.